Coração acorda, coração acorda Que tua batida faz o mundo andar Coração acorda, coração acorda Que chegou a hora do dia Coração acorda, coração acorda Que tua batida faz o mundo andar O pensamento do momento é entrar em movimento Fique atento, não há tempo para arrependimento Sentimento de lamento vira amadurecimento Viva o conhecimento, chato e poder a ver Eu não aguento esse ar que eu respiro No fim de ontem eu creio e no amanhã Eu não aguento esse ar que eu respiro No fim de ontem eu tudo tá na hora de acordar Coração acorda, coração acorda Que chegou a hora do dia Coração acorda, coração acorda E tua batida faz o mundo andar A atitude instintiva positiva É compatível, viva a iniciativa de quem pensa Coletivamente ativa, efetiva, tempestiva E assertiva, destrutiva para quem tem medo Da alternativa Eu não aguento esse ar que eu respiro No fim de ontem eu creio e no amanhã Eu não aguento esse ar que eu respiro No fim é tudo tá na hora de acordar Coração acorda, coração acorda Que chegou a hora do dia Coração acorda, coração acorda E tua batida faz o mundo andar Coração acorda, coração acorda E chegou a hora do dia Coração acorda, coração acorda E tua batida faz o mundo andar Coração acorda, coração acorda Coração acorda, coração acorda Coração acorda, coração acorda E tua batida faz o mundo andar E tua partida faz o mundo andar